Fala família! Quem tá falando aqui, vocês já sabem muito bem quem é o... SQS desse! Galera, passando aqui, hoje vai ser um vídeo diferente, hoje é um vídeo respondendo perguntas lá do nosso Instagram. Então se você não segue o nosso Instagram, o arroba é este daqui, o link vai estar na descrição. É só você clicar, você vai cair direto lá, porque lá a gente coloca muita novidade, muita coisa boa. Lá tem publicação quase todos os dias, né? Lá você vai ficar mais por dentro de tudo que tá rolando com o Ministério. Informação dos stories, tá sempre postando e tal. Gente, não liga que eu tô com lanterna verde pra lá e pra cá não, é pra gente poder gravar o áudio que fica melhor pra vocês, fechou? Então hoje vai ser um vídeo, não vai ser um vídeo de dança, mas vai ser um vídeo respondendo perguntas do pessoal lá do Instagram. Lá do Instagram, não se esqueçam, tá bom? Então é o seguinte, antes de tudo, vocês viram que hoje estamos uniformizados, né? Repararam aí, né? Cada um tá com um boné diferente. Por quê? É tudo do SQS. Vou deixar... Isso é pra você ficar ciente que você pode adquirir os nossos produtos, hein? Você pode comprar... Olha aí a novidade. As camisas e os bonés. Gente, eu vou deixar pra vocês também um link aqui da promoção que tá, que é o seguinte. A partir da segunda peça, você ganha em desconto. A partir de cinco peças compradas, você ganha o frete grátis pra todo o Brasil. Gente, é promoção de Páscoa, corre lá. Uma promoção dessa? E além disso, você ainda ganha um brinde ainda do SQS desse, que é o porta cartão, que é esse daqui, ó. Comprar com desconto ainda... Olha aí, não, se liga, se liga. Olha aí. É isso mesmo? É alguma coisa? Com desconto ainda ganhar um brinde? Pois é. Galera, e essa é uma maneira que você pode estar abençoando o Ministério. Então, se você puder... Invista no Ministério, tá? Invista. Porque tudo que você planta, você vai colher, hein? Tá, Glória. Então, bora pra pergunta, bora pras perguntas lá do Instagram. O Hudson vai ler, vai falar o nome da pessoa e a pergunta. Fechou? A primeira pergunta aqui é do Brian16Lucas. Ele mandou assim, ó. Quem teve a ideia de fazer um canal de dança gospel? Ou foi uma ideia conjunta dos três? Então, boa pergunta, boa pergunta. Então, galera. Nós, pra quem não sabe, o SQS, ele dança numa banda de pagodão gospel. Que chama Sou Quem Sou. Que daí foi o SQS. Sou Quem Sou, tá? No início, somente eu, o Hudson, dança lá. Antes da criação, né? Do Ministério. Depois de um tempo, veio o Sérgio. O Sérgio, pra você que não sabe, né? Não, deixa o Sérgio contar um pouco da experiência, família. Ele vai contar. Ele vai contar. Quem não sabe, né? Eu era fã, ainda sou, porém agora de uma forma diferente. Mas eu era fã, acompanhava o canal, o Instagram, tava sempre vendo os vídeos, dançando também. E fiz o convite, na época, pro Pablo e o Lúcio serem lá na minha igreja. E eles foram, aceitaram o convite, desde cara já. Foram lá e tal, a gente dançou, a gente dançou, eu e o meu grupo que eu tinha na época, dançando as coreografias deles e tal. E no final do culto, o Pablo chamou a gente, eu e a galera, pra colocar uma ideia. E participar, né? De um ensaio, na época, era de uma coreografia, né? Era de uma coreografia. Ele veio pra participar de uma coreografia e tá aí até hoje. Até hoje. Isso em 2018, né? Tá aí até hoje. Hoje, todo mundo sabe quem é Sérgio. Gente, só pra falar uma coisa com vocês aí, ó. Ele chamou a gente na igreja deles e a gente foi. Então, entenda isso, a gente vai na sua igreja se você nos convidar, tá? Não chame. A agenda tá aberta. Não chame, não chame, não chame. É só mandar uma mensagem lá no telefone da assessoria. Pode. Aqui embaixo também vai ter o telefone da nossa assessoria. Você vai poder entrar em contato e poder fechar a agenda lá tranquilamente. Fechou? Próxima pergunta, próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta é da Anny Ramos, 4926, tá? Ela perguntou assim, ó. Quantos anos vocês têm? Quantos anos? Eu tenho 25 anos. O Sérgio. 25 anos. Mas o Sérgio é mais velho do que eu. Alguns meses. Alguns meses, mas ele é mais velho. E o anfitrião? Tem um 29. O mais velho. Gente, é engraçado, né? O que tem a cara mais nova é mais velho do que o... Não, o Sérgio é mais velho do que eu. Alguns meses, mas ele é mais velho. Mas ele parece ser mais novo do que você. Parece ser mais novo. Não parece não, filho. Eu tenho uma cara de... Ah, porque ele é pequeno. E quem que tem? Ele é pequeno e parece ser mais novo que você, meu filho. Ah, bem bem cuidado, tá vendo? Tá, tá igual chapisco, né? Vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta é do Egilson do Nascimento. Ele perguntou assim, ó, quanto tá o curso? Gente, se você não tá sabendo, a gente tem um curso do SQS Dance, tá? Temos uma plataforma onde você pode estar aprendendo o passo a passo das nossas coreografias. É só você entrar lá, tá? Danzagospel.com O link estará na descrição. Fechou? Vamos pra próxima pergunta, então. Elisana4972. Quem teve a ideia de criar o grupo? Quem teve a ideia de criar o grupo? Quem teve a ideia, mas foi eu. A mente pensante. Eu dei a ideia. A cabeça grande. É, cara. Seu sobrinho tinha um sede de cabeça, ó. Mas é, mas isso aqui, ó. O vídeo vai soltar, vocês vão ter a respeito. Eu sou mais velho, meu filho. Não tem como fugir, não. Não tem como, não. Não, Deus do céu. Mas no início foi eu, tá, família? No início foi eu. Passei tempo muito. O último acreditou muito, mas depois ele acreditou. E deu certo também até hoje, graças a Deus. Vamos lá pra próxima pergunta. Eu posso dizer uma coisa que foi um projeto nascido no coração de Deus que veio diretamente do trono pro Pablo, viu? Foi benção. É isso aí, tá? E tá sendo benção, família. Graças a Deus. Gente, a próxima pergunta é do Pedro Underline Pescador. Qual o maior desafio de ser do Ministério de Dança? Manda um salve. Salve, Pedro. Pedrão, é o seguinte, o maior desafio... Maior desafio de ser de um Ministério de Dança? Hum, maior... É, tem vários, cara. Tá, depende da igreja, cult, quem acompanha... É, vai depender de igreja pra igreja. Porque tem igrejas que são mais liberais em relação a viver a dança também como uma forma de levar a palavra do Senhor, mas tem igreja que é só mulher que dança. Tem igreja que não libera homem pra dançar, não. É verdade. Tem lugar que pensa que dança é só entretenimento pra encher o culto, entendeu? Mas não vê como ministério. E sim, gente, a dança, você pode levar a mensagem, é um ministério, tá? Não é um dos cinco ministérios que tem na Bíblia, mas é uma arte, um trabalho onde é que você implementa ao ministério evangelístico. Então, se liga aí, tá? Se liga, se liga, se liga. Ó, a próxima pergunta é da Kelsey... Não, é... Kelsey nem... É isso mesmo? Kelsena Oficial. Kelsena. Kelsena Oficial. Essa é Raquel, né? Vamos lá, a pergunta dela é assim, ó. Eu tenho vergonha do público. Quero fazer, é... Mas quero fazer vídeo de dança. Como... Como faço para perder a vergonha? Ela gosta de dança, quer gravar vídeo de dança, mas tem vergonha. Tenta. A vergonha... É algo que vai trabalhando também. É, velho. Não é algo que é da noite pro dia, não. Você tem que trabalhar, não. Você tem que postar um vídeo, ver como é que o pessoal reagiu, vai postando outro, vai evoluindo. Porque se você... Se você tiver vergonha o suficiente pra não fazer um determinado conteúdo, independente se é de dança ou de outro nicho, você não vai conseguir fazer. Se tiver vergonha. Então, você tem que quebrar esses princípios. O segredo é você começar a trabalhar isso em frente ao espelho. É trabalhar na sua mente. Que você tem que começar a pôr em prática aquilo que você quer realizar. Então, depende mais de você, da sua força de vontade mesmo de fazer, do que da sua vergonha. Porque a vergonha você vai perdendo com o tempo. Tá bom? Entendesse? Próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta é da Mab Underline MG. Ela perguntou assim, ó. Vocês vão fazer o passo a passo do louvor, o céu é o meu lugar? Por favor, me respondam. Gente. Passo a passo tá lá no curso dançagospel.com. É só entrar lá, gente. Galera, no nosso curso, você vai encontrar passo a passo, Faredão dos Crentes, passo a passo, céu é o meu lugar, passo a passo, salmo de 150, passo a passo, movimento, passo a passo, movimento, glória, passo a passo, do bregamanto. E tem vários lá, vários. Se joga até lá, se joga. Aleluia, arrepiai, tá lá. Então, você vai poder. Tem muito passo a passo. Não se esqueça, link na descrição, dançagospel.com. Beleza? Próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta é da Loon Underline Marques 32. Ela mandou assim, ó. Há quanto tempo existe o Ministério de Vocês? Olha, o dia mesmo foi o dia 5 de janeiro de 2017. Certo? 5 de janeiro de 2017 que a gente criou o canal. Então, foi ali que começou, uma semana antes, a gente já estava começando, mas foi ali mesmo que teve a existência do SQS nas redes sociais e tudo mais. E daí, mas são 4 anos. Fizeram 4 anos que tem o Ministério. Beleza? Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Cláudia Silva 6021. Como surgiu o nome do SQS? Ah, essa eu vou deixar por hoje. Essa eu vou deixar por hoje. Então, gente. Como a gente faz parte da banda Sou Quem Sou, esse nome Sou Quem Sou foi uma palavra dada ao nosso líder da banda, o Juvenal, que veio de quando eles estavam no monte orando, buscando um nome mesmo. E Deus deu a passagem de quando Deus aparece na Sassardente e fala com Moisés, que é Sou que Sou. Então, foi daí que surgiu o nome da banda e é onde a gente colocou o mesmo nome no nosso canal. Que é o SQS. A próxima pergunta é do Nicolas, arroba, é, underline, vila, underline, no. Afinal, o café que o Alanderson estava fazendo, saiu ou não saiu? Nunca ri tanto vendo esses stories. Saiu. Gente, pra vocês que não sabem, a gente posta muita coisa no Instagram. Então, esses dias a gente tem uma enquete do café que o Pabllo fez. Então, você tem que estar lá no nosso Instagram. Segue a gente lá, gente. É cada uma que aparece que eu vou falar aqui. Ô, é porque acontece. Se você gosta de fazer o seu café no quadro ou de pano ou de papel, mil vezes de pano, mil vezes. Tem um gosto diferente, é mais original. Teve gente que falou assim, ah, não sei o que, tem umas bactérias, mas é aí que tá o gosto. É, mas... Olha a chapa de hambúrguer quando fica aquela gordura. Quanto mais tá ali, mais você se fica. É, o mundo é feito de uma bactériazinha que vem na área espanolente. Pois é, mas pra você que não sabe e quer saber dessas informações que tá acontecendo, lá no nosso Instagram. Vai lá, gente. Fechou? Ah, e se vocês não sabem, nós temos o TikTok também, tá? Temos o TikTok, TikTok, TikTok. É isso aí, é o mesmo do Instagram. Arroba SQS Dance Oficial. Vai lá. Isso aí. Próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta, quem mandou foi a Lu também, hein? É lumarques.32. Vocês são da mesma igreja? Não, não. Não, não somos, não somos. O ministério hoje, ele tá se dividido em ministérios diferentes, né? É uma igreja de diferença. A gente deve começar, Alagoinha, Alagoinha também, né? Obrigado. Eu tô em processo de intervenção porque eu mudei recentemente, mas até então eu tô indo na Alagoinha ali. Mudei de endereço, por mim. Tô morando em Betinha agora. Eu tô indo na Alagoinha, São Caetano. Isso. Então, tipo assim, mas estamos no foco, estamos no projeto, na Carabaz, esse negócio todo. Todo mundo tá alinhado na mesma igreja, porque isso também é muito importante. Sim, é verdade. É muito importante. Então, aí, a gente, hoje, cada um de ministério é diferente, mas estamos nesse foco de estar alinhados somente numa igreja, tá? É isso aí. Gente, vamos pra penúltima pergunta, tá? Essa é da Monique Loiane. Queria saber quando vocês vêm pra Brasília. Quero pegar umas aulas. Leva nós. É isso aí, gente. A gente na sua cidade, leve a gente até a sua cidade. Até a tua igreja, o culto de jovens, casamento, festa de quinzena. Isso, gente. Deixa eu falar com vocês, ó. Quer levar o SQS para o seu evento? Festa. Festa em geral. Casamento. Festa de quinzen anos. Festa de criança. Tudo. Congresso. Retiro. Tudo. Pode levar ao ministério. Pode entrar em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de estar com vocês. A gente faz todos os eventos possíveis. Tudo de jovem. Tudo que você quer fazer, a gente faz. Encontrão. Evangelismo. Tudo. É tudo. Então... Em nome de Deus e em nome do reino, a gente vai. Estaremos totalmente à disposição. Ação tá aberta. Eita, Glória. Tá aberta. Tá aberta. A agenda tá aberta. Mas esse trem, dessa pandemia aí... Vai passar. Vai passar. E com certeza vamos ter as oportunidades de nos encontrar, de estarmos juntos, de poder louvar e grandificar o nome do Senhor através da dança. Amém. Gente, a última pergunta pra finalizar, né? Pra finalizar, pra finalizar. Outra coisa. Antes de finalizar, é o seguinte. Se você quer mais esse tipo de conteúdo, na verdade a gente vai fazer, tá? A gente tá com um projeto novo de lançar meio que alguns episódios aqui, que vai ser, na verdade... É coisas novas. São coisas novas. Vamos ampliar aqui. Então, além somente de coreografia, nós vamos trazer palavras, vamos trazer tudo que é aquilo que a gente sente. Deus falou... Tudo aquilo que a gente vive. Tudo que a gente vive. Então, se Deus for falar pra gente fazer um vídeo aqui de dança, um vídeo de palavra, uma dinâmica que seja, a gente vai estar trazendo pra vocês. Se você quer mais conteúdo que nem este, não deixe de dar o like, porque o YouTube entende que o conteúdo é legal e ele vai compartilhar esse conteúdo pra outras pessoas. Então, não deixe de dar o like. Se você não é inscrito, aperta o botão de inscrever-se, compartilha esse vídeo com os amigos, deixe nos comentários aqui ideias de vídeos, deixe aqui nos sugestões. Estamos abertos pra sugestões, então essa é a sua oportunidade de fazer compartilha a participação, pra ser bosta. Então, deixe aqui nos comentários, vamos sim avaliar os comentários, vamos responder ideias realmente pra gente trazer algo novo aqui pra vocês. Não ser apenas dança. Tipo assim, a gente tá fazendo certo? Tá fazendo certo, mas a gente quer fazer algo alento que a gente tá fazendo. A gente quer fazer algo novo, trazer coisas novas pra gente, pra vocês também. Isso. Então, vamos fazer, então não se esqueçam. Já deixa o like, deixa o like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, porque vai vir muita coisa boa. Última pergunta! Então, ó, a última pergunta é de uma pessoa que a gente troca muito ideia lá no Instagram, tá? Que é a Mayane Regiane. Isso mesmo, Mayane Regiane. Gente, boa demais, viu gente? Ela mandou assim, ó, a melhor viagem já feita com o grupo, né? Foi onde e por quê? A melhor? Tem várias, né, velho? Eu posso dizer qual foi a melhor, na minha opinião. A de Jericoacoara. Não, a de Jericoacoara não, foi de Fortaleza. Fortaleza, né? A gente fez vários passeios, né? Foi o tour por Fortaleza, né? Tanto assim. Região do Ceará, do Horte ali. E, cara, a gente já foi pra Fortaleza, já foi pra São Paulo, já foi pra Bahia, já foi pra Bahia e Salvador, né? Salvador. Mas a sua é Fortaleza? Sim, Fortaleza. Por quê? Eu amei conhecer aquele lugar, vi coisas assim que, pra mim, a realidade aqui, onde eu moro, é muito diferente. E eu gostei muito, tipo assim, a gente se arriscou, porque, gente, a gente foi do nosso bolso, tá? Ninguém pagou pra gente ir. Então, tipo assim, foi doído, foi árduo, mas foi uma conquista. Pra mim, foi sensacional. Nunca tinha feito uma viagem pra tão longe, né? Já tinha ido na praia uma vez, mas lá eu pude aproveitar. Então, pra mim, foi bem marcante mesmo. Isso é verdade. Pra mim, eu acho que foi duas bem marcantes. A primeira, que foi essa de Fortaleza. Por quê? Foi a primeira viagem minha com a SQS Dance. Então, tipo assim, foi bem marcante. Mas acho que a de São Paulo, na Expo Cristão, pra mim, marcou mais. Também foi, foi, foi. Acho que ela teve uma emoção diferente. A gente conheceu vários artistas que a gente já acompanhava. Foi uma realização de sonho também pra gente. Então, assim, acho que a de São Paulo me marcou também muito. Pra mim, cara, pra mim, acho que foi a de São Paulo também. Foi essa, foi essa de São Paulo, que foi a da Expo Cristão, que a gente foi lá. A gente dançou com Casalship, a gente dançou com Tom Karp, a gente dançou com Banda do PA. Como é essa que a gente dançou lá? Com essas, no palco, né? No palco. E outras que a gente dançou no Distante. É, que a gente dançou ainda com a Soraya Moraes, que foi um ano retrasado, né? Foi em 2018. Mas essa foi legal. Mas acho que pra mim, pra mim, foi muito bom. Foi a última agora, que a gente foi pra Salvador. Pra mim, foi muito bom, porque a gente conheceu pessoas lá que acompanham o Ministério já há muito tempo. Pessoas que investem no Ministério. Pessoas que investem, não... Isso é você também, uma pessoa que invista. Isso. Estamos aí à disposição. Então, família, então, pra mim, a viagem de Salvador foi muito boa e essa de São Paulo foi uma das melhores. É isso. E, gente, é isso. Muito obrigado por você estar conosco aqui até esse final. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esquece. Se você não deixou o like, deixe o like. Gente, chuva de like nesse negócio, gente. Compartilho. Se tiver, se tiver aqui, vou botar aqui mil likes. Mil likes. Mil likes. A gente vai fazer respondendo perguntas, parte 2. Tá bom? Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários ideias, sugestões em relações a vídeos, palavras, uma ideia, seja uma... Uma... Pode ser também ter ideia de brincadeira, tá? Pode mandar. Isso. A gente quer trazer muitas novidades pra vocês. Vamos trazer algo diferente. Algumas coisas diferentes pra vocês. Fechou? Mas é isso. Galerinha. A gente quer compartilhar um pouquinho de nós, né? De como a gente é no dia a dia também, né? A gente quer que você nos conheça. É isso aí. É. Mas é isso. Família, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. E Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, galera. E não se esqueça. SQS Dance na área. Todo dia com vocês. Não deixe de dançar com a gente. Grava. Marca a gente lá no Instagram. Eu quero ver vocês dançando em casa com a gente. Fechou? Família, Deus abençoe.